Foi há menos de seis meses que fomos eleitos. E lembro-me, ainda em janeiro, em debates na televisão com líderes da direita, de ouvir dizer que o aquecimento global era um exagero e uma distração para a economia e para as empresas. Hoje sabemos que o aquecimento global mata, destrói o futuro, destrói a economia. Ainda ouvimos dizer aqui, logo a seguir às eleições, que a guerra na Ucrânia era surpreendente, que a inflação era conjuntural. Mas não, também aí houve quem avisasse. Houve quem minimizasse as debilidades da União Europeia e houve quem avisasse para elas. Talvez seja bom começar a ouvir mais quem avisa, porque quem avisa amigo é e porque quem avisa talvez tenha propostas e caminhos de futuro. Imaginemos um país capaz de criar um novo modelo de financiamento do ensino superior, chamar os agentes da atividade económica para financiar um fundo estratégico do ensino superior. Porque nesse país o Primeiro-Ministro terá dito à população, sim, podemos perder os fundos de coesão, mas podemos ter acesso a outros fundos cujo financiamento é mais exigente e teremos que nos preparar para eles. Imaginemos um país que, através da aposta na revolução energética, da planificação ecológica, cria uma sociedade de dignidade e de dinamismo económico. Imaginemos um país que valorize pessoas, conhecimento e território. Esse país existe, é o nosso e temos a responsabilidade de o criar. Senhor Primeiro-Ministro, há cerca de um mês perguntei-lhe qual era o plano para a próxima década. Há 15 dias disse-lhe que o que importava não era a moção de censura espúria da extrema-direita, mas trazer esse plano aqui ao debate do Estado da Nação. O plano não pode ser esperar que passe, o plano tem que ser tocar a rebate, falar diretamente às pessoas, dizer-lhes que contamos com todas elas, dizer-lhes que precisamos que todos tenham consciência de que estas oportunidades não se desperdiçam, porque a história será tudo menos bondosa com quem desperdiçar estas oportunidades. Muito obrigado.